Eu queria falar com a juventude que foi à rua por mais saúde e mais educação. É com vocês que eu quero conversar. Por quê? Não sei se vocês sabem, é possível que saibam, mas o núcleo da democracia, vamos dizer, o pilar sobre o qual a democracia está construída é a ideia de criação de direitos. Só há democracia quando há direitos e só há direitos quando há criação dos direitos. Isto é, quando a sociedade, as classes sociais, os grupos, os indivíduos lutam para criar novos direitos. Um dos pilares também de uma democracia real, uma democracia verdadeira, é que ela deve garantir direitos sociais conquistados pelas lutas populares. Portanto, o Estado tem que investir e garantir o direito à educação, à saúde, à moradia, ao transporte, à cultura. É tarefa de um Estado democrático investir nesses direitos e assegurar esses direitos. Os direitos das minorias, os direitos ecológicos, todos esses direitos fazem parte do coração da democracia. Ora, o neoliberalismo considerou que os direitos sociais, todos eles, fortaleciam demais os trabalhadores e criavam barreiras para o poderio do grande capital. Então, eles propuseram uma nova forma de capitalismo e uma nova forma de política. E a ideia dessa política é a de abolir os direitos sociais. O Estado não endereça, não dirige os fundos públicos para os direitos sociais, mas para os investimentos do capital. Bom, no governo de Fernando Henrique Cardoso, foi feita uma reforma do Estado brasileiro. E entre os elementos dessa reforma, houve a transformação dos direitos sociais em serviços não obrigatórios do Estado. O que significa transformar um direito num serviço? Significa que aquele direito, que é um direito universal, todos têm esse direito, e é assegurado pelo Estado, se transforma num serviço privado que você compra no mercado. Você compra a educação, você compra a saúde, você compra a moradia, ou seja, a reforma tucana, alinhada com o neoliberalismo, privatizou os direitos sociais. Foi isso que foi feito. Por isso, o crescimento da educação privada, da saúde privada, os malditos planos de saúde, o crescimento das redes privadas de cultura e assim por diante. Então, o programa tucano é um programa que fere o coração da democracia, porque ele fere os direitos sociais ao transformá-los em serviços privados que você compra no mercado. Porque ao fazer isso, o que foi que você fez? Você transformou um direito num privilégio que só alguns terão. Você elitiza, você produz a desigualdade, você produz a injustiça com a privatização dos direitos sociais na forma de serviços. Então, você destrói o mundo democrático como um mundo igualitário e sem exclusões e feito de justiça. Isto é o programa tucano. Isto é o programa do PSDB. Foi assim e é isso que Aécio promete. E eu tenho uma prova documental. Não vou pegar o programa do Aécio em que ele diz essas coisas. Eu vou pegar uma outra coisa mais interessante. Um grupo de intelectuais, a maioria deles economistas, lançou um manifesto pro Aécio. E no último parágrafo desse manifesto, eles escreveram o seguinte, eu vou ler. Queremos que as pessoas realmente se emancipem da ineficiência e das distorções dos serviços públicos. Essa linguagem empolada, pomposa, difícil, complicadinha. O que ela está falando? O que eles estão dizendo? Eles estão dizendo que é preciso acabar com os programas sociais. Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, Luz para Todos, Proeja, Prouni, Cotas, os movimentos de emancipação das mulheres, tudo que é feito com relação aos homossexuais e aos indígenas. Todos os programas sociais, o mais médicos, tudo isso é o que eles estão dizendo que precisa acabar. Porque o que quer dizer emancipar o povo brasileiro da dependência dos serviços públicos? Se o povo brasileiro não vai depender mais dos serviços públicos, é porque os serviços públicos se tornaram serviços privados. E o Estado não investe mais nisso. Então, o manifesto de apoio ao Aécio está explicando para a sociedade brasileira o que é que eles pretendem. Eles pretendem reintroduzir a privatização, a exclusão, a elitização e a desigualdade. Portanto, a injustiça social e a morte da democracia. É isso, esse manifesto. E é isso que está no programa Tucano. Então, jovem militância, vocês querem mais educação e mais saúde? O caminho já está traçado, né? Tem que explicar para o resto da juventude que quem quer mais saúde e quem quer mais educação não pode votar num programa que vai emancipar o povo brasileiro da ineficiência dos serviços públicos. Isto é, que vai tirar do povo brasileiro todos os programas que garantem os direitos sociais. Essa informação, jovens, vocês precisam dar a todos os jovens que saíram às ruas por mais educação e mais saúde. Vai ser uma tragédia se eles votarem num programa que privatiza a educação e a saúde. Isso é uma informação que vocês precisam dar para eles, sabe? Porque, dito nessa linguagem empolada, quem é que vai saber se emancipem da ineficiência? Ah, vá plantar a fava. Essa linguaginha aqui é para esconder a verdade. Então, a nossa função de militantes e a função dessa juventude petista formidável e da base aliada, dos nossos aliados, é de ir esclarecer a população em geral e a juventude em particular. Eles querem acabar conosco. Nós vamos, portanto, dizer fora o cinismo, fora a hipocrisia. E nós vamos inundar o Brasil de vermelho e branco, porque o povo sabe que essas são as cores da igualdade, da justiça, da solidariedade, da liberdade, da verdadeira democracia.